MÚSICA Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem, ô Diogo? Tudo ótimo, tudo bem. Tá felizinho hoje? Felizão. Tá felizão? Tá felizão porque começou o ano? Estou alegre, com uma cor de camisa alegre. Tá começando mesmo? A gente fica se perguntando porque daqui a pouco já é carnaval e nós sabemos que no Brasil as coisas só começam depois do carnaval. Se bem que, pensando bem, esse ano é ano de Copa do Mundo e as coisas aqui também só começam depois da Copa. Entendeu? Bom, pensando bem, também tem eleição esse ano, né? E a gente sabe que tudo mesmo só vai começar depois das eleições. Ou seja, esse ano só vai começar realmente ano que vem. A gente pula 2014. Não tem mais esse ano. É uma loucura. É. Vamos pular, né? Aliás, vai só pular o carnaval. Pula o ano todo. Direto pra 2015. Eu fui nesse clima de pular, pular carnaval, pular o ano que eu vou chamar aqui ela. Que quando entra faz todo mundo pular. Então a gente vai começar a pular tudo. A rainha do carnaval de Salvador, Daniela Mercury. E ela veio acompanhando a tia esposa, Malu Versosa. Querida. Nossa, que prazer. Pra ver essa gata. Parabéns. Obrigada. Vamos cantar? Já vamos começar? Vamos? É, já vamos começar no clima. Tô vendo que tem muitas mulheres aqui. Essa canção, Luciana, é do novo disco, chama Alma Feminina. Já é bastante conhecida na Bahia. Você tá do lado de Malu aqui pra você, tá? Quem é negão aqui? Quem é que gosta de samba? Quem é que sabe samba? Dança, né? Canto porque sou guerreira Tenho alma de mulher Sou de fé, sou brasileira Chego lá se Deus quiser Danço pra mostrar a minha cara Sou mais eu, sou joia rara Acredito no meu valor Quando estou feliz Sou purpurina Tenho alma de menina Eu sou a força da voz pra falar de amor Canta, canta, canta Canta, canta, canta Que é só felicidade Na garganta Feminina de verdade Canta, canta Que é só felicidade Na garganta Feminina de verdade Canta, canta Que é só felicidade Feminina de verdade Cantar, cantar Que é só felicidade Na garganta Sou o canto da cidade Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 seu neguinho Lá, 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 lá Salve seu, salve seu neguinho Que delícia! Delícia ver você Chega de onda Cantar, canta, rebola Impressionante Que energia, hein? E você? O que é que você mais gosta de dançar? Ai, eu gosto de dançar qualquer coisa que não seja desengonçada, né? Porque eu sou meio desengonçada Deixa eu guardar essa aqui pra você Qualquer coisa que não seja desengonçada? É, porque eu sou meio, né? E o que é que é desengonçada? Eu acho que funk eu não consigo dançar Ah, é? Funk não dá Funk é desengonçada? Funk é desengonçada? É que eu não sei fazer aquelas coisas todas Eu acho que sou muito alta Não dá pra... É, você é bailarina formada Aí fica fácil, né? Antes de mais nada, prazer, Malu Belíssimo, adorei Já tô elogiando o blazer Tá toda linda aqui Malu, você também é animada na hora da dança? Animada assim pra dançar? É? Não É, mas também... Sou mais light Calma, né? Uma tem que animar A outra fica lá, né? Mas se for pra trabalhar É... Não, é verdade Mas é que ela gosta Tem que trabalhar com o que gosta Mas não tem essa animação toda Não cansa, né? Não, eu adoro carnaval Amo Mas não pra dançar seis horas, né? Não, mas ela dança seis, sete, oito, dez O que deixar ali O que... Se falar pra ela, ela continua aí Vai até Itapuando É que deu corda e foi Ela vai Impressionante Todo mundo falando Você não aguenta mais E ela tá lá dançando e cantando Mas também com o CDzão novo Como é que foi esse lançamento? Expectativa? Ai, eu tô super feliz Porque eu não sei se vocês se lembram Vocês se lembram, Luciana? Que eu... É... No começo da minha carreira Eu gravei um disco com um grupo Antes de sair solo E foi exatamente Por uma gravadora de São Paulo Uma gravadora de jazz Que agora É... Topou fazer esse trabalho novo Com a cabeça de nós todos Que é um grupo novo Baiano E traz aquela... Aquele espírito de MPB É um pouco vintage, assim Parece coisa dos anos 60, 70 Até a... A capa parece A capa lembra E lembra um pouquinho Aquela coisa dos secos e molhados Daquelas cabeças Em cima da mesa, né? O CD é uma coisa meio psicodélica O CDzão Tava com uma fase meio psicodélica dos Beatles Eu me lembrei ali, olha lá É... Que bacana Esse grafismo E ela sou a Marine Não parece? É, parece muito Bonitinho Eu adorei Que associação linda que vocês fizeram E tem essa... Esse espírito de MPB dos anos 60 Tem uma música de amor Chamada Seda Azul no disco Seda Azul E o vento que... E o lenço quer dançar Eu já entendi Se ela esquece a letra Olha pro Malu Ela ouvi mais o disco de tudo Você fez um show aqui no... No Masp que abalou tudo, né? Parece que aquilo foi um marco pra sua carreira Como é que foi? Você se lembra? Você se lembra desse show? Porque abalou... Parece que as suas estruturas ficaram abaladas Mas foi sério O povo pulou tanto que o negócio quase caiu O que acontece é que era um show pra artistas iniciantes, Luciana Certo Eu tava vindo de Salvador E eu resolvi topar fazer shows pequenos aqui Pra poder começar a divulgar a carreira em São Paulo E aí eu topei fazer um show ao meio-dia Da Secretaria de Cultura de São Paulo No máximo, uma coisa pequena É, mas era um show pequeno mesmo Era pequeno, normalmente era pequeno Na hora do almoço vão um livro de graça da Daniela Mercos É, só que eu não era conhecida Ninguém me conhecia Foi em 92 Você achou que não era, né? É Aí eu cheguei lá achando que a pessoa ia passar com sanduíche Eu ia ficar feita louca lá dançando De repente Achando que ninguém me conhecia Quando eu cheguei lá já tinha umas 3 mil pessoas Eu disse, puxa A Secretaria de Cultura tem um trabalho bom As pessoas vêm ver os artistas novos Mas deu mais 5 minutos Já tinha uma multidão Quando eu vi Olha, a foto que eu vi Que tá lá no MASP São 20 mil pessoas, né? No livro do MASP que eles colocaram Parecia ter pelo menos umas 30, 40 mil pessoas Porque em volta do MASP Que eu não tinha visto Porque eu só vi dentro Porque eu só tava dentro Tava coberto Ela travou a cidade Travou a cidade A Paulista parou Mas caiu o negócio? O povo descia dos ônibus dançando Era a coisa mais difícil Foi o último show Porque tava engarrafado mesmo Nunca vai chamar noela A próxima vez que se chamar vai cair Foi o último show do vão do MASP Acontecia sempre o show no vão do MASP Aí daqui a pouco 40 minutos Era toda sexta-feira Não, depois dessa se tiver mais uma vez caiu É porque abalou as estruturas do hotel mesmo 40 minutos de show Entra a secretária Eu cantando o mar Feliz da vida Ela entra, me segura pelo braço Pelo amor de Deus Para o show Para agora Porque as obras de arte estão sacudindo As pilastras estão sacudindo E você vai destruir o museu de arte moderna de São Paulo Aí eu disse Calma, que eu tenho que administrar essa multidão Porque eu tinha o costume de fazer isso Claro, né? Aí eu terminei o show Mas assim, dizendo Olha, vamos ter que Que se dispersar Porque a gente está parando a cidade E a gente está destruindo as obras de arte de Cavalcante, de Degar E aí o povo foi muito simpático No dia seguinte eu fiz um outro programa de televisão antigo Que tinha da TV Cultura Bem Brasil Que também dizem assim Não, vai ter umas duas mil pessoas Tinha mais de 25 mil pessoas Muito bom Você é uma loucura, né? Agora, vem cá A gente está aqui trechindo o canto da cidade? É bem nessa época, não é? O canto da cidade, você se lembra? É lógico, é no mesmo ano Coloca aí Eu estava treinando para lançar o disco ainda Olha só Aí vem o canto da cidade Olha só Ó Começando no centro de São Paulo, gente Andando Olha o cabelão Adoro o cabelão A cor dessa cidade sou eu Eu acho ela mais bonita Eu ia falar até muito fácil A cor dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Tá bonitinho, a cara de menininha Agora, o clipe é super moderno, né? Pra 20 anos atrás Delícia O clipe é legal que a gente vai ver Mas você tem o mesmo rosto Não mudou muito Não mudou muito Só mudou a cor do cabelo É, o cabelo está mais claro A cor do cabelo A gente vai ficando mais velha A gente vai ficando mais loira É Mas eu fico ficando loira Já fiquei Do cabelo preto Já fiquei com o cabelo liso Já fiquei com o cabelo Vermelho Né? É gostoso mudar, né? Mas eu estava pensando Que deve ser bom Ser casada com mulher Porque aí não tem problemas No cabeleireiro Primeiro, minha marina é careca Segundo, quando eu vou no cabeleireiro Eu falo Mas tem que passar tanto tempo No cabeleireiro Eu falo Não é uma coisa que eu gosto É uma necessidade É Mas com mulher A mulher entende, né? Vai junto A gente vai junto É uma delícia Que você fica batendo papo Trabalha, faz tudo no meu tempo Isso é bom, né? Aí mata o tempo Porque fica lá conversando Tá vendo? Ai, ela adora Pegar no meu cabelo Larga Ai, ela diz Que quando eu pego no cabelo Que eu vou ficar lisa Mas vocês gostam dos cachos, né? Muito Eu também acho bonito Eu adoro Então, e é com consideração A esse assunto Que a gente fez Essa paródiazinha Uma coisa meiga Que é uma homenagem A famosa Vulga Chapinha Forever Cheguei nesta cidade E choveu E a minha chapinha Venceu Cheguei nesta cidade E choveu E a minha chapinha Venceu Quando o pingo caiu Fiz figa e fiz fé Cantava lisa Bonita Vou voltar pro salão Pede indenização Que tá no prazo Da garantia Oh, meu cabelo enrolou Oh, esqueci o secador Oh, meu cabelo enrolou Oh, esqueci o secador Tói No me cabelo É, eu também tenho esse problema A Chapinha não vence não Por isso que eu vi o cabelo preso hoje Porque eu tava na Chapinha E não rolou Mas assim, o canto da cidade, quantos artistas já gravaram essa música, vocês sabem? Olha. Todo mundo, até eu já gravei no banheiro. Não, já cantou, mas gravar mesmo... Eu gravo, eu gravo. Gravar mesmo, eu só deixei agora, porque a música é minha, né? A música é de minha autoria também. E eu achava que era uma identidade tão forte minha, que eu acabei evitando que as pessoas gravassem. É. A gente sabe que música baiana é cheia de termos, expressões, que às vezes não dá nem pra entender, né? São coisas da cultura mesmo. É diferente mesmo, né? Por exemplo, eu vou perguntar a vocês, tem uma música que faz assim, Geraré, geraré, xerim, xerim, geraré, xerim, xerim. Alguém sabe o que é geraré, xerim? É castanha moída de casa. Castanha moída? Tá vendo? Deve ser em algum lugar do Brasil. É na Bahia, geraré. Ela é educada. Geraré é uma rede de pescaciri. Entendi. É, uma redezinha de pescaciri. Aí uma vez eu tava conversando, aí Ana Carolina, que é compositora, ela disse, tem umas coisas nas suas músicas que eu não entendo. Eu disse, é, porque lá é rede de pescaciri. Realmente em Minas Gerais não tem siri. Tchau.